Fala aí galera, beleza? Pokémon Brasileiro trazendo pra vocês mais um vídeo Pra quem viu o vídeo que eu fiz a unboxing Do presente que o KGC me enviou Sabe que vem muita coisa Ele quer que eu batalhe com o Lucas pra ver quem ganha E vamos começar aqui então abrindo as Battle Blades De Ben Dei, que são Peões de dedo, né? Peãozinho de mão Cada um Vem 5 Battle Blades, ou seja, são 5 peões Por pacote, ou seja, muita coisa E tem os dourados, ou seja O Lucas pode escolher a sua, pega aqui pra mim Então tá, eu vou ficar com esse aqui E eu vou começar Porque eu sou o dono do canal E ninguém liga Vamos lá, ó Aqui tem uma instrução de como jogar Tá vendo, você roda o peão e batalha com seu amigo O que é? Peguei os dourados Você pegou? Não, peguei o papel que vem dourado Pessoal, acho que veio dourado Caraca Eu vou deixar por último o dourado Ai meu Deus, mas já? Tá, beleza A gente tem aqui O Cavaleiro Eterno Tá vendo? Esse aqui brilha, ó que doura o brilho Tá vendo? Tem um negócio aqui pra você grudar E botar no meio Depois eu mostro pra vocês um Cavaleiro Eterno Aí a gente tirou aqui um normalzinho Que é o Soberano Pra quem viu o desenho sabe Temos aqui o Fogo Fato O Swamp Fire, né? Muito louco Ben 10 Ben 10 Aí, tá vendo? A Battle Blade Série 1 E aqui o dourado Eu tirei um dourado, não tô acreditando E qual que? Veio o Arthropod É tipo o alien mais inteligente Da segunda temporada de Ben 10 Como é que funciona? Eu posso destacar aqui Bem devagarinho Pra não rasgar A Battle Blade E daí vem os negócios Eu sei que Eu sei que Fazer com dourado É um pouco complicado Porque dourado é dourado, né? Você não quer estragar Mas vamos usar, né? Por que não? Então tá aqui, ó A gente encaixa As duas peças aqui A gente encaixa isso aqui nessa O Lucas tá desesperado Pra abrir o dele E a gente encaixa aqui, ó O KG já fez vídeo no canal Com certeza Então, vamos lá Dá uma olhada Agora, como é que encaixa É outros 500 Ah, não Consegui E daí Só pra você girar Aqui a cabelo não tá pegando direito Mas calma aí Aqui, ó Caraca, que top Ó É muito louco E eu tirei a dourada Eu tô ganhando Toma essa, Lucas Já quer ver Eu tiro duas douradas Não tem como tirar duas douradas Não, só uma É uma por pacote Tem quatro braços dourados? Não, pera aí, Lucas Antes de você tirar Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra galera Ó, que legal Se você não quiser Tipo Você pode guardar de novo aqui, ó Entendeu? Você pode guardar de novo A sua Battle Blade num lugar Eu acho que eu Eu acho que ter pegado a dourada Não foi uma coisa muito sábia de se fazer, né? Por quê? É porque dourado é dourado, né, cara? O KG Center falou no canal dele Que ele nunca vai mostrar Ele nunca gira o dourado, né? Ele já girou um, se eu não me engano Mas ele raramente abre o dourado Porque dourado é dourado, né? Cara, eu não tô acreditando O pacote que o KG me deu Eu acho que ele tirou o Artropod sim, viu? Eu acho que o Artropod foi um dos Nos Battle Bates que ele tirou Agora eu quero saber Como que eu abro essa bodega Eu abri fácil Como? Peraí, deixa eu tentar encaixar o meu Vai abrindo o seu enquanto eu encaixo o meu Pessoal, lembrando que A gente chegou a 1.220 inscritos Muito obrigado, tá? Queria agradecer aqui todo mundo Parece que alguém não tirou o dourado, hein? De ganhar Eu ganhei, tá vendo? Que a gente sempre fica fazendo uma cumba Porque vocês sabem que ele fica falando Que o Lucas é melhor que eu, né? É, poder nível 1 Olha aqui, primeiro Guardei aqui minha Battle Blade Agora é só guardar e deixar Tirou o papelzinho Olha, eu acho que o Kazen Não tirou os papéis dos dourados ainda Eu posso estar enganado Mas eu acho que ele não tirou esse papel aqui, hein? Ih Olha, quanto bicho legal pra tirar, mano Eu queria o... Eu queria o Chama Mas não veio o Chama Tudo bem Vê o dourado, tá valendo Vamos ver Ah Veio repetido no do Lucas Tirou aqui o Fogo Fato Nossa, da hora, ele brilha Daí ele tirou 2 Cavaleiros Eternos Que eu também tirei Ou seja, a gente conseguiu 3 Cavaleiros Eternos Aff Ó, Raijato Da hora E o último Fogo Fato de novo Só que De arte diferente E pra variar Quem ganhou Quem? Fala Hã? KG aparece Sua macumba Não deu certo É, KG Sua macumba não deu certo Pro Lucas Deu saber não Aqui quem ganhou sou eu Pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Das Battle Blade São muito legais São peões de mão A gente abriu aqui Dois pacotinhos de Battle Blade Eu saí vitorioso Ou seja O KG Abriu um monte de pacotinhos Tirou quantas? Tirou bastante dourado Quantas? Não sei, mas depois Não é ver lá Na primeira Tira lá Tirou o lendário Não sei Vamos lá Cara, enviou dois pacotes Eu tirei dourado Não tô acreditando que eu tirei dourado Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho O canal dos meus parceiros Todos vão estar na descrição E é isso Tchau pessoal Até a próxima E tchau Vamos pessoal Fiquem com Deus Bye bye E tchau E tchau